Alê! Alê! Ui! Yes! Meu salsinho! Aí, diz isso aí! Alê! 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 Vamos checks em nextas sú� traves Vamos parar para fazer meu número Vamos parar para o que nem são Mas vamosатели de nhafé Vamos vamos lá sixth du THU mattei 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 não mattei mattei Adé adé, adé adé A Axguiça é peguei de ti Veni na caiu fondanté Oh, na pedia imá turna Uh-huh, whippa, whippa, whippa Na pedia imá turna Yes Na pedia imá turna Woo, say da lei A Cuma, Mama, 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 Mama Só mama tem de vici na pêra O mama, o papa, o franço, o Na voz de nós Uuuuh... Yas! do pra pra... aham... Yas! Ba, 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 ba! Yes! Sei! Música 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 Música